Olá, o ambiente de serviços online do CREA Minas está com um novo layout. Com o objetivo de ser mais intuitiva e acessível, a plataforma conta com um novo design, onde estão disponíveis os acessos para profissional, empresa, leigo pessoa física e leigo pessoa jurídica. Para acessar os serviços, entre com seu CPF e senha. Caso não tenha uma senha cadastrada, clique em Não tenho acesso. Insira seu CPF, nome completo, data de nascimento e e-mail para obter acesso.